Agora estamos acompanhando os gols de Lázio e Napoli. O primeiro gol marcado por Mantini. 1 a 0, Lázio. Este jogo aconteceu no Estádio Olímpico de Roma. Os gols aconteceram todos no segundo tempo. Nesta cobrança ensaiada de falta, Pancaro define o placar final do jogo. Lázio 2, Napoli 0.